Eu queria um Z3 Pra botar a chapa quente E o X9 pra correr Ou Araé Porque lá em Benfica É nós que manda Nosso bonde é severo Vem aqui que tu vai ver Se os vermi tentarem partir Traz, traz, traz logo Minha, porra Traz a te ver melhor O amor Mandela e o bonde do B Andara Urano Salgueiro Rachada nos vermi O arrego Demorou, tá tranquilo Aí o rachou a cara Limpo em porta Chapado, verme, fresco